Gente, tudo bem? Quando o Paulo Isidoro empaca, mas nem pra varrer, ó. A gente tem que ir racelar o quintal, mas ele não sai de perto. Paulo Isidoro! Dá licença, filho. Dá licença aí. Você quer ir pro Rio, Paulo Isidoro? Vou falar pra você. Ô, meu Deus do céu. Viu? Não dá pra dar uma licencinha? Aê! Que preguiça! Aê, aê, minhão, minhão!